Este vídeo é um oferecimento do podcast Retiro da Jogatina A Jogatina mora aqui Link na descrição Jogatina Saudáveis Eita preula Fala aí meus amigos fãs de uma Jogatina Saudável tranquilos Aqui é o Vigia E hoje vamos para mais um unboxing Esse é um unboxing surpresa Eu não sei o que tem dentro desta caixa Eu recebi isso daqui de presente de um amigo Inscrito no canal Como eu não sei se ele quer ser identificado ou não Eu vou deixar isso daí De acordo com o desejo dele Se ele quiser pode se identificar nos comentários Mais em respeito a ele Bom já agradeço aí muito obrigado Estou bem curioso para descobrir o que é Então vamos descobrir Na quinta Não é na quinta Vamos lá Tem um papel Deixe-me ler primeiro Bom eu acho que ele vai se identificar já Esse é um desafio manetiano Do qual não se pode escapar Seu amigo Sérgio quer saber o quão longe você consegue voar Olha só Então você já sabe É o Sérgio do manetiano Bastante plástico bolha Olha só É um presente Fez até um embrulho aqui Bem legal Sérgio é foda em cara Deixa eu guardar aqui Eu gostei do adesivinho personalizado Tô com problema de iluminação aqui Eu fui tentar gravar antes Quase que eu estourei Quase que eu estourei O abajur aqui Preciso ver um esquema mais legal Já rasguei Desafio do Sérgio A gente sempre tem medo Porque o cara é meio ninja jogando Meio não É um monstro ninja jogando Quem termina Ninja Gaiden na guitarrinha O garoto Raiden Jogo de navinha mano Nossa senhora Caralho hein Sérgio Você quer me matar do coração Meu amigo Manozinho Caralho mano Que foda Nossa senhora Tô até sem palavras aqui mano Anakim Olha que da hora cara Eu fiquei tão empolgado Que eu nem sei se eu tirei da câmera O que que você tá comendo hein Deixa eu ver o que você tá comendo Nada né Sérgio do céu Estou sem palavras meu amigo Muito obrigado Nossa Foi uma grata surpresa E olha meu amigo Eu vou voar bastante aqui viu Adoro jogo de navinha Esse daqui vai fazer eu voar bastante Difícil Mas vamos ver até onde eu consigo voar Então Vocês já sabem Já tem aqui um desafio do maneteando Ao invés do próximo desafio ser desafio do clube da navinha Vai ser desafio do clube maneteando Beleza Então mais uma vez Sérgio muito obrigado O canal dele tá na descrição Acho que é obrigatório a todos que gostam de jogatina hardcore Esse é nervoso É jogador lenhador Então Puta cara Tô sem palavras Muito obrigado mesmo Então é isso aí galera Valeu e vou voar bastante aqui Até mais Tchau tchau